Pessoas da família quando entra em uma água gelada O filho mais novo Tô gelando, tô gelando O filho do meio O filho mais velho A irmã mais nova A irmã do meio A irmã mais velha O pai Eita, água fria pra caceta A mãe Eita, água gelada Vai congelar tua manha Vai congelar tua manha Vai congelar tua manha Eita, água fria pra caceta